Pavê delicioso de morango, chantilly e creme branco, bem geladinho e bem fácil de fazer. Oi pessoal, eu sou a Angélica e hoje a gente vai fazer aqui no canal um pavê de morango com chantilly e creme branco, que é super facinho de fazer e que fica muito gostoso para você servir em qualquer ocasião, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá? Para o creme branco. Em uma panela, coloque uma lata de leite condensado. Aproveita tudinho, hein? Não pode desperdiçar nada. Duas medidas de leite. Usa a lata de leite condensado como medidor. Duas colheres de sopa de amido de milho, a famosa maisena. Duas gemas peneiradas, sem a pelinha, para não ficar com cheiro de ovo. Misture bem antes de ligar o fogo. O amido de milho tem que dissolver completamente. Ligue o fogo e deixe bem baixinho, mexendo até engrossar. Esse é o ponto. O creme branco precisa estar frio para você poder fazer a montagem. Então, coloque em um recipiente e vede bem com o plástico filme, levando à geladeira até que esteja gelado. Agora vamos à montagem. Você vai precisar de 2 copos de chantilly batido e adoçado, 2 caixinhas de morangos picados, seque bem. 1 copo de leite misturado com 1 colher de chá de extrato de baunilha, meio pacote de bolacha Maria ou champanhe, e o creme branco que estava na geladeira. Comece no recipiente com uma camada generosa do creme branco, faça uma camada de bolacha molhando-a no leite, uma camada de chantilly, uma camada de morangos, e agora repita o processo. Creme branco novamente, mais uma camada de bolachas molhada no leite, uma nova camada de chantilly, morangos, e finalize com o creme branco. Você pode decorar da forma que preferir. E está prontinho o nosso pavê. Leve à geladeira e sirva ele bem geladinho. Você pode preparar no dia anterior ao que for servir. Fica um pavê bem gostoso e super cremoso. Você pode fazer a montagem dentro de uma taça também, fica muito elegante. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da receitinha, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Tchau, até a próxima!